Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. A gente está acostumado sempre a filmar plantando. Hoje, antes de plantar, nós vamos falar os benefícios das nossas sementes, isso mesmo. Pessoal, eu não sei vocês, mas no meu caso eu sou apaixonada com batata doce. E quando eu decidi plantar batata doce, foi para meu consumo mesmo, isso mesmo. Primeiro, porque ela tem baixo teor glicêmico, então eu posso comer à vontade. Eu tenho um problema relativo ao açúcar químico. E a batata doce, ela tem um baixíssimo teor glicêmico, então eu posso comer à vontade. Ela tem um combo de vitamina A e C, que é maravilhoso para o sistema imunológico. Então, você que tem aí dificuldades em ir ao banheiro, vamos dizer assim, pode comer batata doce. Que não vai ter problema nenhum, pelo contrário, vai melhorar o seu organismo, o seu intestino. E mais, ela ajuda no ganho de massa muscular. Então, para você que gosta de malhar, ganhar massa muscular, ela é excelente para você que faz dieta. Ela também, ela favorece relativo ao humor. Então, se você tem aí problema em estar sempre de bem com a vida, coma batata doce, porque a batata vai melhorar o seu mau humor. Isso mesmo que você entendeu, muito bom. Outra coisa, ela favorece na prevenção do câncer. Então, e como ela favorece na prevenção do câncer? Por ela trabalhar seu intestino, é mais ou menos assim, eu vou falar em palavras simples. Você que tem dificuldade com trato intestinal, então, se você tem facilidade em reter a gordura que você come, as coisas que são maléficas para o organismo, então, se você comer batata doce, isso vai trabalhar melhor a sua flora intestinal. Então, por isso que ela favorece na prevenção do câncer, gente. E mais, tem aquele lado de que se você planta, é porque você, de certa forma, se for uma agricultura familiar assim como eu, é porque você gosta de plantar e gosta de colher. Então, ela vai favorecer, como eu já disse antes, relativo ao humor. Então, se você está aí de baixo astral, desligado de muita coisa, então, quando você vai ali, você plantou e você vai ali colher, então, isso não tem sensação melhor do que plantar e colher. Eu até digo que essa fala, ela é verdadeira. Só sabe o que é essa fala quem realmente faz isso. Tá, mas como eu posso comer batata doce? Eu posso comer batata doce só cozida? Eu vou cozinhar, pronto? Não. Você pode comer batata doce de várias formas. Você pode comer ela doce, como eu já falei antes, né? Ela somente cozida. Da maioria das vezes, eu substituo, né? O pão, o pão de farinha branca por batata doce. Pode ser batata doce assada. Eu tenho o costume de assar batata doce ali na chapa mesmo do fogão, quando eu tô fazendo o meu cafezinho, o meu chazinho. E assa muito rápido, a batata crua mesmo, eu asso na chapa. Você pode fazer em formas de saladas, você pode fazer também em forma de batata chips, né? Pode também fazer assada no forno. Pode fazer assada na grelha. Aí, no caso, eu até aconselho fazer na grelha com a casca. Por quê? A casca é uma proteção pra ela. Mas pode também fazer sem a casca. Não tem problema nenhum. Isso vai de cada um. Tem gente que faz assada direto no carvão. Então, pega a limpeira, coloca no carvão e ali vai controlando essa situação, esse assamento, né? Porque fica muito bom e ela assa muito rápido. A água dela seca muito rapidamente. Enfim, podemos comer batata de todas as formas. O que não podemos é deixar de ter batata na nossa propriedade. É verdade. Por quê? Além dela, de você poder comer de várias formas, ainda a criação, né? Então, quem tem criação sabe o que eu tô falando. Sabe o quanto a batata doce é benéfica para a criação. Então, gente. E ela tem essa cor assim, gente, porque ela contém beta-caroteno, tá? O beta-caroteno é excelente pra saúde. E previne também no envelhecimento, tá? No envelhecimento precoce. Então, é muito bom. Esse prato aí que vocês estão vendo, é uma sopa. Mas ela pode ser feita a sopa, ela pode ser feita também tipo um purezinho de batata doce. Fica uma delícia. Você pode colocar também batata doce pra cozinhar no meio do frango. Igual você coloca outros legumes, pode colocar batata doce. Não tem problema nenhum. Você não precisa fazer a sopa também dela toda assim, batida no liquidificador. Você pode fazer a sopa misturada com outros legumes, carne e tudo mais. Os pedaços cortadinhos. Fica uma delícia. Gente, eu tava me esquecendo. Você pode também fazer purê de batata doce. Do mesmo jeito que você faz o purê da batata comum, na outra batata, você pode fazer purê de batata doce que fica divinamente gostoso. E outra coisa, escondidinho de batata doce, gente. É bom demais. O que você não pode deixar de fazer é deixar de plantar batata doce. Porque além de ser fácil de plantar, é uma cultura muito fácil pra cuidar. Ela não tem mistério nenhum. Basta você ter ali os nutrientes na terra devidos. Se for uma terra rica já em nutrientes, graças a Deus. Mas se não, é coisa simples de você fazer. Mas é isso aí. Obrigada mais uma vez. Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi, mudei pra roça. Necessito da colaboração de vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.